Eu cresci vendo IFES e assim, eu tinha vontade de estudar no IFES. Então hoje mesmo, com 46 anos, eu falei, não, eu vou me arriscar, né? Sonho é coisa que nunca passa até que você realize. Minha mãe, ela é uma mulher que ela é mãe solo. O primeiro lugar que a gente morou na época foi no Forte São João. Com o tempo, ela começou a trabalhar com o gari da Prefeitura de Vitória. E esse trecho aqui do IFES era um trecho que ela iniciou todo o trabalho dela. Ela me trazia para o trabalho com ela e me deixava sentadinha aqui na porta do IFES. Eu cresci vendo IFES e assim, eu tinha vontade de estudar no IFES, né? E aí eu fui crescendo, né? Me tornei uma mulher. Mas o meu sonho de estudar no IFES nunca passou. Em 2019, né? Teve o processo seletivo, teve a prova e tudo. E eu acabei entrando. Ao longo do tempo, eu fui me apaixonando muito com o curso de turismo, né? E aí eu pensei muito na criação de uma agência, mas um turismo diferenciado, que é o turismo afrocentrado. A gente sabe que o turismo, ele é um espaço que ele é muito eletizado. E o turismo afrocentrado, ele vem específico para a nossa população. Comunidade quilombolas, espaços de festividades que contemplam a população negra. Os roteiros são todos selecionados, com foco no empreendedor negro. O IFES hoje faz parte da minha vida, porque a partir do momento que eu entrei no IFES, foi que nasce essa ideia do projeto. E a gente consegue realizar esse projeto. Hoje, a população consegue ter essa acessibilidade devido a essas políticas públicas que aconteceram ao longo desse tempo. Eu não consegui ir lá atrás, mas eu consigo agora e eu consigo mostrar para o meu filho a oportunidade que ele tem hoje de estar estudando. Por isso que eu falo, hoje mesmo com 46 anos, para mim é uma grande honra estar dentro do IFES, porque é uma oportunidade. O IFES O IFES O IFES O IFES O IFES O IFES O IFES